Uma coisa um pouquinho mais grave, né? Mas vamos aguardar aí. Tomara que não tenha nada esse jovem jogador. Até a Borramia de Santana chegar aqui, amigo. O cara já tem um infarto na cabeça e tudo. Agora o Alcim Portela tá no telefone celular em contato com o Antônio Lopes, que pediu a primeira alteração. Daqui a pouco a gente confirma quem é que sai e quem é que entra. Dia 11 de maio, as Feras da Índia no Grande Prêmio do Brasil. Só aqui no SBT. Festival Gradiente, até 16 de abril. Compre em 10 vezes iguais. Programa livre com o Serginho Croisman amanhã às 3h30 da tarde aqui no SBT. Orlando Duarte, como diriam os nossos amigos, eu quero ouvi-lo. Se ouviu o que está acontecendo é que o Atlético baixou de rendimento físico. O Vasco, jovem, cresceu em cima do Atlético. Já criou quatro oportunidades para marcar. O Atlético poderia mexer com alterações para revitalizar a equipe. Pelo menos com uma alteração. E nesse choque, o jogador do Vasco atingiu o jogador do Vasco. Pois não? Aqui, vamos ver o Alcim Portela. O que é de melhor para fazer a mudança? Quais são as providências nesse momento? Não, a gente precisa de gol. Naturalmente que a gente está pensando em homem de ataque. Não tem um nome ainda? Não, ainda não. Saiu uma pessoa de marca lá. A pessoa que saiu de marca foi o Alessandro. E essa oitava vaga está sendo disputadíssima, Silvio. É verdade. Todos os demais já estão classificados. Um carioca, Flamengo. Dois gaúchos, internacional e grande. Foi o próprio jogador do Vasco que machucou o jogador do Vasco. É o Alessandro. Ele está aqui, ainda voltando. Ele realmente está com muita dor na cabeça, na parte frontal. Eu fiz uma brincadeira com ele, mas foi sério mesmo. É uma falta muito perigosa contra o arco do Vasco da Gama. Miranda, olho no lance. Pelo amor de Deus, acertaram a cabeça de um cara lá. Flamengo Inter de Porto Alegre. Palmeiras, Ceará. Corinthians, Vitória e Grêmio. São os que estão já classificados para as quartas de final. Tem pescador ligando para cá, viu? O pescador ligando para cá. É. São Mauro, São Mauro. Marcaram a falta, hein? Nós já estamos com 25 minutos e 40. Este resultado vai classificando a representação do Paraná, o Atlético Paranaense. Trabalha por ali, Juninho. A marcação em cima dele é feita pelo simpático Novak. Nada. Logo depois, vocês vão ficar com o Jô Soares, 11 e meia. E hoje uma entrevista supimpa, como diriam os meus amigos. Paulo Mata. Aquele famoso técnico. Aliás, o Jô Soares tem que levar esse árbitro que levou essas cacetadas lá no programa dele para ver o tal de Kleber Assunção. Olha, olha o Paulo Rique, olho no lance. Subiu o pano. O senhor Adriano Sayong levantou a flanana daquele lado. Estava impedido, Orlando? Ele apitou toque do jogador, o Paulo Rique. É bom de vista ele, porque ele está do lado de lá, hein? É, ele está bem de vista. Está bem de vista. O Paulo Rique levou com a mão a bola. Ah, está certo. Então estava certo o assistente. Olha, olha o Paulo Rique. Olho no lance. Nossa senhora, eu não acredito. Eu não acredito no que os meus olhos veem e a imagem mostra. Mauricinho, Mauricinho. O que eu vou dizer lá em casa, meu filho? Era o gol que o Vasco precisava. Era o gol que o Vasco precisava, Mauricinho. E o que aconteceu com o Ricardo Pinto, velho? É, ele está valorizando um pouco a jogada. Agora, sete metros à disposição do Mauricinho, que é o jogador mais experiente desse time. Ele acabou fazendo o mais difícil, colocando a bola para fora. O Ricardo Pinto está valorizando. E o Bebeto de Oliveira aqui pede para que os jogadores não se abatam com esse lance. Ô, Petri. Não, senhor. Como era o nome daquele goleiro que... Camarões que jogava lá no Cruzeiro, que está no Bahia agora? William Anden. William. Isso. Como é que esse cara tem o meu telefone? Pode-se explicar uma coisa? Aí vem todas as ligações no fim do mês lá. E eu pago o Interurbano. Foi eu que dei seu telefone para ele, senhor. Foi você? Foi eu que dei. Em ordem de quem? Ele pediu e disse que era seu amigo. Tudo bem. Muito obrigado pelo telefone, William. Você é sempre simpático. Você viu? Ao vivo. Deixa eu dizer aqui por que tem a faixa preta do Vasco. Espera aí. Eu estou tentando procurar aqui. O Madeira está procurando no livro aqui. Depois não vai ter tempo, hein, senhor. Olha o joelho do glorioso Ricardo Pinto, o joelho direito. Enchou ou não enchou, Petro? É, realmente foi um choque aqui. E o nosso simpático Jair Pereira, preocupado. O que ele falou aí, Ceará? Vamos lá. O que o Jair falou agora com o Paulo Rinho. É, você viu que o time melhorou no segundo tempo. Está com dificuldade, mas ainda está melhor. Falta 17 minutos. Não pode o jogador de Vasco vir, tebrar, passar, pô. Não tem opção se estiver morto lá. É, mas o Vasco está melhor no jogo agora. Começou o Atlético bem no segundo tempo. Fez o gol. E a partir do gol, ó, caiu. O Vasco já teve cinco grandes momentos para marcar. E esse do Mauricinho entra nos anais dos gols que não podem ser perdidos. A minha sogra lá em casa, aquela bengalinha dela, estivesse aqui no lugar do Mauricinho, com a ponta da bengala, ela chuf, enterrava. E aí, mas tudo bem. 4x2, permanece o marcador aqui de São Januário. São 23 horas e 9 minutos no Rio de Janeiro. E domingo tem o grande prêmio de Long Beach. O Zéias. Transmissão será do Theo José. Olha o Paulo Henrique se metendo. Daquele lado está o Miranda. O Alex tentou cercar. Ficou só no Seca Lourença ali. Vamos para a marca do Ciclo. Obrigado. Pode tirar. Tira. Obrigado. 30 minutos faltam. Nós vamos ter no mínimo uns 3 minutos de acréscimo. A este segundo tempo. Em razão da contusão do Ricardo Pinto. E o Bolinha aqui se referiu. Vamos ver essa falta. A que se referiu. Bem-vindo aí. Quer ver o Bolinha? Me mostra o Bolinha, por favor. Depois da repetição do lance. Que deu susto na defesa do Atlético lá em Curitiba. Bom, vai entrar o Almir, número 16 do Vasco. Quem é que sai, Alci? Por favor. Sai um cabeça de área, Luizinho. Vai sair o Luizinho, número 5. Cabeça de área. Para a entrada do número 16, Almir. Na equipe do Vasco. É uma alteração que você também faria se lá estivesse, Orlando? Eu faria porque o Vasco precisa de gol. Defendendo ele está. Está se defendendo porque o Atlético quer jogar só no contra-gol. Porque tem menos gente atacando. A descida do Ronaldo. Paulo Henrique está por ali. Olha. Acertou. Quer ver? Está tentando mandar o Canudo dali. Preferiu a virada. Onde está colocado o Novo aqui. Paulo de novo. Miranda. O Vasco se fecha bem. Pierre Kassky. Desceu o Ronaldo. Vai bater. Olho no lance. E... Caçou por boleta o Paulo Germano. O Carlos Germano. Pois é. A bola veio muito rápida, forte. Bateu bem na frente dele. Bateu no peito dele. E espirrou. Será que não é esse lado do gol que está prejudicando a atuação dos goleiros? Porque no primeiro tempo, coitado do Ricardo Pinto, tomou umas bolas que não podia tomar. E agora até o Carlos Germano solta uma bola dessa, Orlando? A bola do Ricardo Pinto, aquele pelo alto, não tinha nada com o solo. Mas ele realmente, o solo, não está bem junto aos dois gols. E a bola quando quica, quica com violência e ganha outro gol. Agora esse Almir que vai entrar, você sabe quem é, né, Silvio? Não, não tive o prazer ainda. Jogou no Santos Futebol Clube e esteve no Japão. Esteve no Japão? É. Comeu sushi e sashimi, então. Aí está a alteração confirmada para você. A saída de Luizinho e a entrada de Almir na equipe do Vasco. Lá vem o Ronaldo, vem trazendo o Atlético para a Mendes e para cima do Vasco. O Ezeias fica um pouquinho para fora do pagode. Lá vai, é. O Paulo Henrique está lá no meio. É, modificações na regra serão introduzidas brevemente. O goleiro terá seis segundos para soltar a bola. O goleiro no pênalti poderá tirar os pés do chão. Algumas alterações que a International Board está fazendo. E mais uma, qual é? O goleiro não receberá mais o lateral com as mãos. Nem com os pés, nem com as coxas, nem com o peito. Só com a cabeça. Muito bem. E o goleiro também pode se mexer lateralmente no pênalti. Pode tirar os pés do chão. Está escrito no livro que eu li. que eu recebo o FIFA News em casa. 33 e 25. Outra vez, né? Vai bater, hein? Foi com a mão, foi com a mão. Foi com a mão. E está no chão aí o Juninho. Petri. É, agora todo o time do Vasco vem aqui para a área para tentar esse gol que classificaria a equipe carioca, senhor. Vai tentar, ó. Foi o Jô Soares. Eu vou desligar porque eu não estou a fim de pagar o interior banho para esses caras. Pelo amor de Deus. Até você, meu certo. Até você. Olha aí, o pagode está armado lá na casa. Lá na casa do Atlético, hein? Lá vem ela, hein? Lá vem ela. Ô, no lance. Se salva o Atlético. Vem buscar serviço aqui atrás, Oséias. Todo o time pararaense do campo de defesa. Virada do jogo feita pelo Felipe. Vai ter que sair daí Ricardo Pit. Deixa sair, Ricardo. E no lance anterior, o zagueiro Reginaldo do Atlético Paranaense recebeu o cartão amarelo. E a confirmação está sendo feita nesse exato instante. Pelos nossos instrumentos eletrônicos lá. No complexo Anhanguera. Ô, Pierre Casque. Vai atrás do cara, Pierre Casque. Ô, Ricardo. Foi bem nessa, hein, Petri? Foi bem, sim. E o Luizinho que saiu, Silvio, ele completou hoje 300 jogos com a camisa do Vasco da Gama. Então me explica por que motivo tem essa faixa preta no uniforme do Vasco. Vai, eu não consegui descobrir. Bom, você sabe que Vasco da Gama é uma homenagem ao navegador português Vasco da Gama, né? Claro, não podia ser inglês. Vasco da Gama tinha que ser português. Vasco da Gama. E a faixa nada mais é do que uma referência a uma linha imaginária da Europa até o Brasil. Opa, essa foi funda, hein? Você procurou, procurou, procurou pra me pegar, hein? Essa é com o Vicente, né? Melhor do que a do Trilho, né? Essa não é com o Vicente. Essa é com o Vicente, com o Murilo, com o Bruno, com qualquer uma. Aí é o Almir. Até hoje a do Trilho não convence ninguém. Não, a do Trilho não. Olha o Ozeias desmarcado. Vão fungar no cangote dele. É fera, hein? Deu jogo perigoso. Levantou demais o pé, o atleta do Paraná. Dois chances contra a equipe paranaense. Tenta trabalhar por ali, Juninho. Vamos para 36 retornos do segundo tempo. É falta contra a equipe do Paraná. Tá valendo, tá correndo. O Alessandro desce. Pessoal do Paraná precisa tomar cuidado dentro da área. Precisa tomar cuidado dentro da área. Quando saiu um cartão aí, Petty, pra quem foi? É pro número 13, Leonardo. Leonardo ganhou um cartão amarelo. É o quinto cartão amarelo para o time do Paraná. E o oitavo cartão amarelo no jogo. Pra tomar cuidado quando entra ali no meio do salão. Tem que ter desconfiança, senhores. Juninho beijou a bola, hein, senhor? Juninho beijou a bola. Olha o Paulo. Olha como é que tá a coisa lá dentro, ó. Deixa eu ouvir o que ele fala. Deixa eu ver. Juninho beijou a bola, agora vai bater na bola. Ele primeiro vê e depois bate. Lá vai ela, ó. Ricardão, na primeira, na segunda, se salva a equipe do Paraná. Qual seria a tática agora? Opa! Opa! Cartão! Dia 11 de maio, as feras da Índia do Grande Prêmio do Brasil. Você vai ver só aqui no SBT. Excel Cheque 5. Cinco dias sem juros para micro e pequenas empresas. Saiu o cartão aí ou não? Nada, nada. Quem foi que fez a falta? Foi o número 11 do Vasco, o Fabrício. Era a borde, recomenda? Até a expulsão, porque o jogador teve uma atitude anti-esportiva e imprudente. Violência. Violência. Miranda. Acompanha por trás, Paulo Rink. Você ia fazer uma pergunta sobre o aspecto tático? Não, Elcio, quero ver essa falta. Depois eu pergunto pra você. O Tia, quero ver esse levantamento lá. Nós já estamos agora com 38. Na repetição você vê aí a mão do jogador do Vasco sob as costas do atleta, do quadro do Atlético, que provoca o deslocamento do adversário, que quer dizer falta. Falta no chão. No chão, falta. Calo Germão. Lá vai ela, segundo pau. Olho no lance. E... Do Atlético! Gol! Vira comigo no replay! Foi, 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 foi ele! Deixa eu ver. Quatro. Calma. Ela já estava dentro, por isso que eu fiquei na dúvida. Será que o gol vai ser dado pro Paulo Rink? Ou será que o gol vai ser dado ali? Para o Ozeias, que cabeceou. Pra quem que lhe vai dar o gol? Quatro para o Vasco, três para o Atlético. Você, Ceará, o que é que só você viu? Ó, Silvio, eu acho que quem cabeceou a bola foi o Alex. Você vai ter o replay aí, mas foi o Alex número quatro. E pelo que a gente viu aqui atrás, a bola ainda não tinha entrado, mas vamos confirmar no replay. Quem cabeceou foi o Alex e o Paulo Rink, que foi quem mandou pro fundo. Agora vamos ver aí, né? Espera aí que o Almir tá chegando por ali. Se foi o Alex número quatro, seria gol contra. E, Ricardão! Quer a minha opinião? Eu quero, evidente. Eu vou perguntar pra você. Eu tô aqui com o pagode armado ali. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, agora não. O Pianato quer ser tua coisa. O Alex do Vasco cabeceou pra trás, mas antes de entrar, o Paulo Rink fez o gol. Então, foi, 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 foi ele! Paulo Rink, o artilheiro craque da camisa número 11. Era um jogado dos redondos aqui. Trinta e oito minutos e eu quero ver a marca dos quarenta. Bem, meu caro Orlando Duarte, eu ia perguntar pra você. Ele marcou os trinta e sete do segundo tempo. E parece que nós já podemos beijar a viúva, ou não? Podemos, porque é a vitória do contra-golpe. O Vasco era melhor na partida, o Vasco atacava mais. Aí esbarrou naquele que fracassou no primeiro tempo, Ricardo Pinto. E o Vasco continuou criando oportunidades, perdendo os gols como o Mauricinho perdeu e não pode perder. Esse gol mata o Vasco. O Vasco, segundo o Orlando Duarte, está morto. Senhoras e senhores, telespectadores do SBT do Rio de Janeiro, muito boa noite. Nós agora estamos entrando aqui na sua cidade, com a sua permissão, no momento em que o Vasco, embora esteja vencendo por 4 a 3, a equipe do Atlético do Paraná vai perdendo a sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Um jogo emocionante, cheio de gols, que tem mais um escanteio, e tem um cartão amarelo também para o jogador Fabrício do time do Vasco. Perfeito. Depois do escanteio, eu vou fazer aquela pergunta que agora já não tinha nem razão mais de ser feita para o comentarista Orlando Duarte. Qual seria a pergunta? Se taticamente o Atlético estava jogando certo, naquele momento, antes do gol do Palomino. Ele estava correndo risco, e nunca é bom correr riscos, mas deu certo isso. Ronaldo, vamos para 41 minutos e 36, chegou por ali, o Polonês tem a casa. Olha, ele está dançando, está dançando até o pagode no meio da defesa do Vasco. E de calcanhar, segundo pau. O Zéas não fez o dele ainda, olho no lance. Que paulada do Reginaldo! Vamos, vamos ligar, moçada, vamos ligar. O Vasco está ganhando. Aproveite agora que o Fiat e o Palio não vão, não vão, pode sair para você. 0,911, 20 e 60. Não é quem classifica, é quem ganha o jogo. Olha a moleza. Voltam 3 minutos. 0,911, 20 e 60. Eu vou sortear o Palio para você. Tão logo termina a partida aqui em São Januário. Isso é do Rio, pode ligar também. Você que está recebendo agora a nossa imagem, nessa linda cidade. Cidade maravilhosa. Vamos ouvir daqui a pouquinho o técnico Jair Pereira. Vamos ouvir também o técnico Alcir Portela. Porque vamos ter alguns acréscimos a este segundo tempo, errasando a contusão do arqueiro Ricardo Pinto. O Ceará já está ao lado do Jair Pereira. Pode falar com ele, Ceará. Muito bem, Jair. Vamos lá? E o Atlético? Não acabou. O jogo de Itália é difícil, né? Está difícil. Não se melhorou um pouco. O Orlando diz que o Atlético já levou. É, temos que esperar acabar. Agora, da forma como você mexeu, você acha que mexeu certo? Que arrumou as peças? Qual é a sua avaliação? O resultado diz tudo. Não adianta falar nada, né? Eu acho que temos que estar com a tranquilidade. Se eu chego lá, brigo e tudo. Meu time estava horroroso. Sabe o que é horroroso? É que ele estava. Eu falei com eles. Agora eu quero ver quem é profissional, quem joga. Não há dificuldade. Não adianta brigar. Quem brigar vai brigar comigo. Quem estiver brigando vai brigar comigo. Agora, vamos para lá, vamos jogar quem não quer o que sai. Agora, vamos mostrar que está uma vergonha. Quatro a um primeiro. Está muito mais vergonha. Está expulso lateral esquerdo, Felipe. Enquanto o Jair dava suas considerações, o Felipe discutiu ali com o gaúcho Fabiano Gualsabes e foi tomar banho mais cedo. E o Alcírio Portela? O que fala, Petri? Está aqui ao lado do Alcírio. Agora, independente do resultado, né? Alcírio tem que se elogiar essa garotada aí que a maioria com 18, 19 anos está mostrando o brilho, né? Ele demonstrou que o Vasco está aí. E o Vasco, o futuro do Vasco é muito bom, pelo que a gente viu. Uma injustiça, mas é o futebol. É o futebol. Agora, só um número importante, Silvio, porque o Ramon e o Edmundo marcaram juntos 19 dos 32 gols do Vasco esse ano. Isso representa 60% da força de ataque da equipe vascaína. E mesmo assim, com essa garotada, o Vasco está vencendo o Atlético Paranaense. Mas não está levando, né? Quer dizer, se o Edmundo não tivesse sido expulso em Curitiba, ele estaria hoje colaborando com o Vasco da Gama aqui. Dia 11 de maio, as Feras da Indy. No grande prêmio do Brasil, só aqui no SBT. Querish, marca campeã com prêmios. Muito bem, Orlando. Parece. Graças a Deus. Estamos com o oitavo time classificado. Um elogio sim, tem razão, Petri, essa garotada do Vasco. É uma vitória heróica, mas amarga, né? Porque o Vasco está ganhando, mas não está levando. O Atlético, disse o bem e o treinador. Foi um horroroso Atlético no primeiro tempo. O Atlético, mesmo assim, com a vantagem de Curitiba, em 0x0, 1x0, 2x1, 3x1, 4x1 para o Vasco, ele ainda estava bem. Nos 3x1, era nos penais. Terminou fora do torneio no primeiro tempo. Fez um gol, fez o segundo e levou uma pressão seguida do Vasco, que não teve sorte na finalização. Mas o futebol é assim mesmo. Ele oferece condições a quem joga no ataque e tem melhor aproveitamento. Esse aproveitamento foi do Atlético, que vai jogar com o Corinthians, né? Vai jogar com o Corinthians. É o próximo adversário do Corinthians. E o primeiro jogo contra o Corinthians é em São Paulo, na próxima terça-feira. O jogo de volta é dia 22 de abril, no Paraná. Estamos com 46 minutos. Eu acho que, sem nada, dá tempo de você ligar, hein? Ah, vou sortear. Eu estou dizendo para vocês. Experimenta o 0x911, 2060. Experimenta. Experimenta. No mínimo 3 minutos de acréscimo. São 23 horas. São 23 horas e 25 minutos aqui no Rio de Janeiro. Você prepara também as suas emoções para acompanhar o nosso Jô Soares, 11 e meia. E a entrevista com o Paulo Mata, técnico do Itaperuma, aquele que baixou a calça. A deixada para a descida do Novak. Percaschi. Ó, pode até bater se quiser. Olha no lance, Paulo Rink. Eu nunca vi ele perder um gol desse, Tiara. Perdeu um gol feito. Está com uma cara de desesperado, porque ele sabe o que ele fez. Perdeu um gol feito. E a bronca do Jair Pereira. Eu só queria, depois que você confirmasse aquele gol, terceiro gol do Atlético, na realidade, que foi, tio? Seu hábito vai dar para o Paulo Rink. Ainda atenta o Vasco aqui com o Alessandro. Desmancha lá atrás, Ronaldo. Miranda. E o Atlético quer mais, hein? O Atlético quer mais. Paulo Rink, o artilheiro da Copa. Essa Copa vale a passagem para a Libertadores da América. Ó, ó. Olho no lance. Ó, Miranda. Espanou a rosca. Aí foi uma vitória justa. A vitória foi justa do Vasco. Foi justa. Agora, a classificação do Atlético não se pode discutir pela vitória de Curitiba e também pelo seu esforço. Foi um time que lutou. Errou, sim. A tática de jogo adotada no primeiro tempo foi equivocada. O goleiro não esteve bem. E o Vasco não teve a sorte necessária que acompanha quem tem eficiência. Faltou o Vasco. Eficiência na finalização. E com relação ao árbitro, um ou outro erro que não comprometeram o seu trabalho. A descida do Alessandro do lado de cá. O Vasco na tentativa. Lá de dentro. Arruma com certa Reginaldo. Rui Viotti pode ficar sossegado que o Flamengo está classificado, Rui. Ganhou do Rio Branco por 5 a 1 no Maracanã. Os repórteres do SBT. Antônio Petrin e Luiz Ceará. Aqui está saindo o Juninho. A torcida mesca um pouco de vai, um pouco de aplauso. Porque no fundo ela reconhece o esforço de vocês, né Juninho? É, o Vasco hoje jogou com uma equipe jovem aí. Com uma média de idade de 19 anos. E eu acho que a gente conseguiu fazer o placar no primeiro tempo. No segundo tempo a gente sabia que se tomasse um gol. E o resultado ia de água abaixo. E foi o que aconteceu. Tomamos um gol no início do segundo tempo. E quisemos sair desesperado mais. É uma equipe jovem aí. Que tem tudo para crescer. Ceará, estou aqui ao lado do Paulo Rink. E acabei de falar com o juiz. Ele deu o gol para você, Paulo. E você continua como artilheiro do campeonato. É, dentro do possível eu estou ajudando a minha equipe a conseguir fazer os gols. O segundo estava quase na linha ali já. Mas o artilheiro saiu. Bobeou, a gente marca. O importante é a gente conseguir a classificação. Que era o mais difícil. Nós acertamos no segundo tempo. Quase brigamos dentro do vestiário entre nós jogadores. Mas graças a Deus a classificação veio. O Corinthians. Uma grande equipe. Equipe de respeito que temos que respeitar. Mas o Atlético, se jogar como jogou no segundo tempo, tem grande chance de passar do nosso adversário próximo que é o Corinthians. O Zé está saindo por aqui, Ceará, rapidamente. Eu fico imaginando o que o Corinthians vai sofrer com vocês lá. Porque quando aquele pinheirão fica cheio, né, o Zé? É uma coisa quase que difícil de se enfrentar, né? Eu creio que a nossa torcida é fundamental. Com certeza vai comparecer em peso. Apesar que no primeiro tempo a nossa equipe não suportou bem. No segundo tempo foi totalmente diferente. Porque nosso treinador, uma palavrinha do segundo tempo, foi totalmente diferente. Graças a Deus conseguimos essa classificação. Antes do jogo contra o Corinthians, vamos pensar no clássico, que é o contra o Curitiba no domingo. Aí saindo o Ozeza, também muito otimista, Ceará. Eu estou aqui ao lado do Paulo Miranda. Aquela saiu mascada, meio na rebarba ali, quase que você faz o gol, rapaz. Eu acho que tentamos bastante, né? E acho que no segundo tempo o Atlético mostrou o time que realmente é o Atlético. A equipe trabalhando bastante, lutando. E graças a Deus conseguimos a classificação. O Corinthians, Paulo. É outro adversário. O adversário é muito forte. Mas tenho certeza que com a mudança que o Atlético está jogando, nós vamos conseguir, se Deus quiser, superar o Corinthians. O que é esse brinquinho aí? É o brinco da sorte. É o brinco da sorte. É o brinco da orelha esquerda, Paulo Miranda, hein? Bom, só para encerrar, Silvio, o Vasco da Gama agora pensa no campeonato carioca. Joga domingo contra o Fluminense no Maracanã, já pelo segundo turno. Depois de ter perdido a Taça Guanabara no primeiro turno contra o Botafogo. E agora é seguir na vida, né, Silvio Luiz? Boa noite a você e a todos os ouvintes, telespectadores do Brasil inteiro. E o Atlético Paranaense... O casamento, quando é que é, ô Petro? Esse ano, né, Silvio? Tá certo. E aí o Atlético Paranaense? Enfrenta o Curitiba, o famoso Atletiba. Agora é domingo, uma parada dura também. Quartas de final da Copa do Brasil, Flamengo contra a Internacional de Porto Alegre. Palmeiras contra o Ceará. Atlético do Paraná contra o Corinthians. E vitória contra o Grêmio. Esta é a chave das quartas de final da Copa do Brasil. Que vale uma passagem para a Libertadores. Foram 64 jogos disputados na Copa do Brasil até agora. E a marcação de 221 gols. Que beleza. Que beleza. Como é que é, meu santo? Pode ir para o sorteio. Orlando, fala alguma coisa, o santo pedeu. Dois times de São Paulo, dois do Rio Grande do Sul, um do Ceará, um da Bahia, um do Paraná e um do Rio de Janeiro disputam o título da Copa do Brasil. E é importante dizer, Silvio, só rapidamente, que eu sempre fui contra o clube dos 13. Eu, particularmente, pessoalmente, sempre fiz comentários nesse sentido. Porque acho que é um elitismo que não se justifica. E não há grande sem pequeno, né? Não, e o Atlético não é pequeno perante ninguém. Nem o Curitiba, nem o Paraná, nem a Portuguesa, nem o Vitória. Enfim, muitos. Então, aqueles que se tornaram elitista ao futebol, estão pagando caro. Porque estão com dívidas altas e não estão bem na competição, Silvio. A luz apagou aqui porque está fazendo economia o Vasco. Tudo bem. Vamos ao sorteio, então. Você que ligou para o Disque Gangue durante o jogo, vai ficar sabendo quem vai levar o Fiat Palio. O Novão, Novão, Novão. Roda o peão, como diz Silvio Santos. Roda o peão. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Para onde é que vai esse Fiat Palio? Para onde é que vai? Vai para a cidade de Governador Valadares, nas Minas Gerais. Ele ligou hoje, no dia 10 do 4, às 22 horas e 37 minutos. E, evidentemente, para entrar no sorteio, ele tinha... Essa opção está errada, hein? Essa opção está errada porque está marcando a opção 20 e 80. A opção 20 e 80 era o Atlético Mineiro. Ou, perdão, o Atlético, desculpe. Cada vez que eu falo Atlético Mineiro, me desculpe, mas é a força do hábito. A opção está errada. Mas eu não vi o número que deu, Santo. Ah, 7 e 8, 7 e 3. 7 e 8, 7 e 3 de Governador Valadares, 0 e 33. Só que quem ganhou o jogo foi o Vasco por 4 a 3, hein? Por favor, fiquem atentos a esse detalhe aqui. Fiquem atentos a esse detalhe aqui.